E aí, pessoal! Olha, como tem muita gente gostando das dicas de lancheira, hoje eu vou trazer uma receita que eu estou prometendo há muito tempo, né? Que é o famoso mac and cheese. O Nick gosta tanto que toda vez que eu mando pra escola, pra ele é o melhor dia que tem. Agora é aquela coisa, né, gente? Não é das comidas mais nutritivas que existem, né? Então, a gente mesmo acrescenta nutrição. E aí o nosso coração de mãe fica em paz. Bom, essa é uma comida super popular na América do Norte e consiste basicamente de macarrão com queijo. Olha a pessoa que inventou esse prato! Não tem lá muita criatividade, né? Vamos combinar. Bom, eu em geral levo uns 10 a 15 minutos pra preparar esse macarrão e eu faço de manhã mesmo, antes dos meninos irem pra escola. Mas, aqui a escola começa às 9 da manhã, né, gente? Diferente do Brasil que começa às 7. Então, fica mais fácil pra mim. Então, eu sugiro o seguinte. Faça no dia anterior e esquenta de manhã. E aí você manda num potinho térmico. Eu também mando num potinho térmico pra manter morninho até a hora da criança comer. Bom, aqui a escola é o dia todo. Vai de 9 às 3. Então, na lancheira que eu tô mandando hoje, tá indo um lanchinho pra comer no meio da manhã e o almoço. Vamos lá começar? Gente, ficou quietinha aqui atrás. Que gracinha. Bom, vamos lá. A primeira coisa a fazer é escolher o vegetal pra adicionar ao molho do macarrão e colocar pra cozinhar. Em geral, eu uso abóbora porque eu acho que o sabor fica mais delicado. Mas, como eu não tinha, eu tô fazendo com cenoura que fica bom também. Tô cozinhando a vapor, mas você pode cozinhar da forma que preferir ou até assar. Bom, essa receita dá pra duas crianças. Se você quiser fazer mais, é só ir dobrando as quantidades, tá? Enquanto o vegetal cozinha, vamos preparando o molho no macarrão. Na receita original não tem vegetais, tá, gente? Nem cebola, nem alho. Mas eu gosto de colocar. Então, eu pico o alho bem fininho e ralo a cebola. Eu tô usando a roxa porque é que eu tinha mesmo, mas pode ser qualquer uma. Bom, a minha cenoura já tá cozida. Então, eu pego e amasso bem. A água do cozimento que sobrou, eu já uso pra colocar o macarrão. O macarrão usado no mac and cheese tradicional é esse aqui de cotovelinhos. Mas pode usar qualquer um outro pequeno que você tiver na sua casa. Pra duas crianças, eu tô usando uma xígara e meia quase. Bom, enquanto o macarrão tá cozinhando, eu vou pegar uma panela e colocar uma colher cheia de manteiga. Leva ao fogo, adiciona o alho e a cebola. Agora, quando tiver com aquele brilho transparente maravilhoso, né, gente? A gente coloca uma colher de farinha de trigo. Vai virar uma pastinha rapidinho, tá? E aí você adiciona uma xícara de leite. Pode ser qualquer leite que você quiser, mas se for de vaca, tenta usar o mais gordo que tiver, porque vai ficar mais gostoso. Ó, gente, a imagem saiu de foco, mas eu acho que dá pra acompanhar, né? Esse momento é importante, tá? Tem que mexer bem pra não encaroçar. Agora é a hora de acrescentar a cremosidade. Uma colher de cream cheese. Eu não sei se com requeijão fica bom, tá, gente? Se vocês testarem aí, por favor, me contem. Daí em seguida, já põe o vegetal. A quantidade que você acha que o seu filho não vai fazer cara feia, né? Eu tô pondo, assim, cerca de duas colheres. Bom, mexa bem e se encante com a cor linda que vai ficar. Agora é a hora do queijo. Eu ponho uma mãozada, tá? Não sei se isso serve como medida. Eu tô usando um cheddar, mas você pode usar o queijo prato. Pode misturar com a mussarela também, que fica bom. Aí você mistura tudo muito bem. No meu caso, eu senti falta de um pouquinho mais de leite, tá? Aí você vai no instinto aí, tá bom? Adiciona mais leite se precisar também. E no final, você coloca sal a gosto. Bom, nesse meio tempo, é capaz que o macarrão já esteja cozido. Daí é só misturar o molho. Bom, no meu caso, eu só misturei parte do macarrão e do molho, que a outra parte eu vou mandar no outro dia e eu gosto de guardar separado. Pra Lili, a versão que eu faço é sem lactose. Bom, agora eu coloco num pote térmico e jogo um queijo parmesão por cima. Se for fazer pra comer em casa ou até em grandes quantidades pra família toda, coloca num refratário com parmesão por cima e leva ao forno pra gratinar. Fica maravilhoso! Olha, até de manhã é bom. Pro resto da lancheira, eu vou mandar um kiwi picado. Tô mandando também uma salada de alface com pepino. Mais um iogurte de maracujá. Bom, e daí é bom mandar tudo numa bolsa térmica pra conservar tudo fresquinho. Vamos lá que tá na hora de ir pra escola. Olha que dia lindo. Tá frio, viu? Mas tá lindo. Castinho de neve ainda. Comer o iogurte. Esse aqui eu vou só metade de umas fatias. Comer o alface e o pepino todo. E aqui tá parecendo... Tá vazio, não é? Olha! Comer tudo. É isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Ah, e compartilhe com seus amigos. Grande beijo!